Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Devocional para Casais. Estamos no Devocional de número 12 e o tema proposto para hoje, para que possamos pensar a circa do mesmo, é a palavra carícias. Carícias. Oh, que coisa tão importante. Bom, é claro que existem homens que têm a dificuldade de ser carinhoso, assim como existem homens que têm dificuldade em receber da sua esposa o carinho. Então, são dois grandes desafios, ou, por que não chamá-los tão conhecidamente, de tabus. O homem precisa quebrar dois grandes tabus. O primeiro, o tabu de ser carinhoso. O homem precisa ser mais carinhoso com a sua esposa. O segundo tabu é receber da sua esposa o carinho que ela tanto o quer dar. Às vezes, a esposa quer fazer um carinho no esposo, mas o seu lado homem, machista, não permite. Um tabu precisa ser quebrado aí. Agora, eu quero falar com você, esposo, que a mulher com quem você se casou, ela é um poço de emoções. Ela é um poço de emoções. Emoções estas que podem ser achatadas quando você, marido, não trata carinhosamente. Emoções estas que podem explodir em êxtase quando o marido explora esse lado carinhoso com a sua esposa. Nós, homens, estamos sempre pronto para o ato sexual prazeroso. Já a mulher tem um período de preparação aonde as carícias, o carinho, o afeto, o jeito de falar, de abraçar, de beijar, de brincar, de acariciar os cabelos, o rosto, a massagem nos pés, o cheiro do perfume junto ao pescoço. Tudo isso são preliminares que preparam o ambiente do sexo prazeroso para o casal. Ainda que você, marido, não seja carinhoso ou não se preocupe em ser ou receber o carinho que a sua esposa quer lhe dar, eu quero te dar uma alerta. O carinho, as carícias, o ser carinhoso e o acariciar faz toda a diferença no emocional de uma mulher. Portanto, prepare o ambiente para que você possa desfrutar de momentos prazerosos com a sua esposa. A esposa, ela, por natureza, tem mais esta afetividade e facilidade de tocar, de ser carinhosa. Observe, o sexo para o homem começa naquilo que ele vê, mas o sexo para a mulher começa com o toque, começa com o carinho, com as carícias. Isso tudo é um ambiente sendo preparado. Hoje eu quero que você, casal, pense sobre isso. A esposa possa conversar com seu esposo sobre isso, assistindo esse vídeo os dois, sem que haja atrito no sentido de eu te falei, eu te avisei, olha aí, não há necessidade. Deixe o vídeo falar por si só. Se o coração deste marido, por humilde o suficiente para receber conselhos, com certeza ele vai melhorar para a glória de Deus. Que Deus abençoe vocês, que juntos vocês possam serem felizes para sempre. Vamos orar? Bondoso Deus e eterno Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, teu filho, eu oro pela vida deste casal, que está ao alcance da minha voz, deste vídeo agora, nesta classe de devocional para casais. O tema proposto hoje, no décimo segundo devocional, é carícias, carinho, afetividade. Senhor, no nome de Jesus, ajude esse esposo a demonstrar na prática do dia a dia, por meio das palavras e dos toques, o carinho que ele tem pela sua esposa, e que o mesmo possa, de fato, ser carinhoso com ela no dia a dia. Assim como essa esposa possa também ser carinhosa com o seu marido, nas palavras, nos tratos e nos toques, porque sabemos que tudo isso são preliminares, que fortalece a intimidade prazerosa de um casamento, de um casal. Eu repouso, Senhor, sobre eles, a tua bênção, para a glória e o louvor do teu nome, e que assim o seja, em nome de Jesus, o teu filho. Amém. Deus em Cristo, muito vos abençoe, sejam todos abençoados, um beijo no coração de vocês, e eu vejo vocês no próximo devocional, de número 13. Se Deus quiser, se me permitir. Até breve, fique na paz do Senhor. Tchau. Tchau.